Olha aí, o que nós vamos aprontar hoje aqui nessa casa? Não, isso que é bom ter um amigo, né? Fui lá na casa do meu amigo Vinícius, falei assim, Viu, meu Deus, precisava fazer uns negócios desses aqui em casa pra organizar lá em casa, e ele falou assim... Não falou nada, né? Aí hoje ele me ligou, já vou resolver isso aí pra você, olha aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que vamos aprontar aqui, ó. Como vocês já sabem? Ah, deixa eu cumprimentar. Hello, galerinha aqui do YouTube. Vamos ver o que vamos aprontar hoje aqui. Olha só, pra quem não conhece a minha casa, depois de pronta, quando a gente tava construindo, a gente viu esse espaço aqui em cima, que a gente fez uma laje. Olha a minha vista aqui, gente. Só que vocês falam sempre da cerca aqui, né? A gente só cuida pra não bater aqui na cerca. Aqui em cima ficou um espaço muito legal. Gente, isso aqui salva a minha vida. É esse espaço que salva a minha vida, porque, ó, como a gente não tem espaço aqui pra dispensa, nada disso, olha isso aqui como ficou bom. A gente deixou esse espaço aqui, a gente fez essa portinha aqui pra guardar bagunça. E eu tenho muita bolsa, roupa aqui em cima, mala, essas coisas assim. Então, o que é que nós vamos aprontar aqui? Pra organizar essa bagunça aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? O antes e o depois. Aqui eu também trabalho, né, Cíntia? Pô, eu acho que eu não trabalho. Só vê o glamour, né? Ninguém já corre. Esse dia sumiu um monte de roupa minha. Eu falei assim, olha aí, vai cadê a minha roupa, que sumiu, não tá no meu guarda-roupa. Tá lá em cima do quartinho. Eu achei que era barata. Ah, o quê? Eu achei que era barata. Deixa eu mostrar. Eu amei, meu Deus do céu. Eu achei que era barata. Gente, olha quanta coisa que tem ali dentro. O que aconteceu? A tinta que derrubou. Não! Você viu a lata de tinta? Não. Ai, meu Deus, agora tô com medo de ter bicho aqui dentro. Ai, ai. Nossa, sabe o que tem aqui dentro, gente? Minhas caixas de convite, Vinícius. É. É do casamento, olha. Olha só. Ficou tudo aí. É o morro que tá guardado. Ui, secou. Já é, não vai ter casamento, não. Olha aí, ó. Ficamos em pé aqui dentro. Eu falei que eu vou prender o Felipe aqui dentro. Olha aí. Aí daí você chama as pessoas pra fazer cocai. Daí eles que trabalham, arrumam, organizam, entendeu? É assim que funcionam as coisas. Amor, pega meu óculos. Olha aí, já tá tudo sujo. Ó, aqui é o seguinte. Aí a gente vai cortar ela aqui pra fazer um melhor problema. Olha isso aqui, vem cá ver. Vem cá ver. Olha o tanto de poeira que tem que a gente não vê. Olha aqui. Olha só. Cara, olha o que você tá respirando. Meu Deus. Ó, primeiro, segundo e terceiro. Bom, meu Deus. Você vai ter três andares aqui bom e vai ter um espacinho embaixo. Beleza. Beleza? Ótimo. 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 O Felipe não quis buscar o fio lá pra nós já apunhar a lâmpada aqui. O que que foi, Vinícius? Ótimo, pega lá. Ótimo, já tá até descascado aqui o lugar, Felipe. Pai de encostar o dedo aí, louco. Não, mas é nenhum só aqui. Não, mas aqui não tá. É quando segura os dois. Ótimo, ó. Você trouxer um pedacinho de fio, tu já pôs na mão. Não, ele não vai, Vinícius. Vinícius. É só ligar aqui, né? Ô, Vinícius. Não, ele não vai, Vinícius. Ou um soquete só. Aqui é só um soquetinho. Cara, desiste. Não vai, não, cara. E pior que tem lá embaixo. Tem... Ah, eu vou lá dar um jeito. Peraí, eu sei. Vai lá, vai lá. Esse aqui dá? Esse mesmo. Perfeito. Parabéns, Mereza, menina. Quem procura acha, já viu isso? Segura, só isso, minha filha, que é o dia pra dizer. Pra, olha, vocês, ó. De que, ei. Vocês vieram pra fazer uma coisa, não fazendo outra. Isso, tá fazendo salgadinho pra nós comer. É, o pastelzinho. Não, pra vocês ver que, olha só, tá grávida do Pedro. Ai, por sinal, eu e Felipe estamos mudindo, tá? De novo. Isso é bom e isso é ruim. Sabe por quê que é ruim? Porque daí eu tô ficando velha. Ficou tão top. Não, não é só por ter ficado tudo legal e ficado bonito. Eles estão fazendo, igual o Vini falou, uma fortaleza, né, tio? Uma fortaleza. E aí, eu tô com o meu shima. Pensa num frio que tá aqui, gente. E nós continua assistindo aqui eles trabalhar, entendeu? Nossa, Mereza, ficou uma rocha. Ficou bom, não ficou? Uma rocha. Nossa, vai ficar organizadinho. Olha aí, gente, amanhã eu vou organizar melhor, né? Porque agora já tá tarde da noite. Mas olha isso, gente. Vivi a jogada, minhas copichas. Não, amanhã eu vou arrumar tudo. Amanhã eu vou arrumar tudo. Amanhã eu vou arrumar tudo. Dancinha do... Hoje a Beth tá aqui me ajudando. Meu, deu um jeito de tirar tudo a areia do chão mesmo, hein, Beth? Meu Deus, como que tu fez isso? Olha ali a caixa. Meu, olha quanta areia tinha aqui dentro. Olha só. Vocês lembram, né? Como que tava isso aqui? Agora a gente tá... Vamos... Eu vou pegar e vou colocar um saco de lixo pra reforçar aqui. Que essas aqui são as peças que vai pro meu bazar. São peças... Eu faço dois bazar por ano. Um no verão, um no inverno. Isso aqui são roupas que eu fotografo pras marcas. E boa parte do dinheiro aqui da minha casa veio de roupa assim. Que daí eu não ficava pra mim. E eu colocava no meu bazar. E agora estamos organizando. Queria levantar, Beth, essas coisas aqui. A Beth tá preocupada de eu não sujar lá fora, gente. Pra entrar aqui e sujar lá fora. Mas eu quase não entro aqui. Então tá. Então deixa eu. Que é a hora que eu... Beth, ela nem entra aqui, ó. Ela tá aqui só pra gravar vídeo. É, não, não. Ela tá fingida. Ela tá fingida. Deixa eu contar um segredo. Não, eu gravei aqui no começo. Deixa eu falar. Eu gravei quando... Ela ficou séria. Eu gravei quando chegou. Eu mostrei a bagunça que tava isso aqui, gente. Tava impossível. Tem vídeo? Tenho, gravei tudo. Tava impossível de entrar aqui dentro. Mas deixa eu contar um segredo pra vocês. A Beth tá de prova. Ela falou assim, Beth, eu vou lá limpar. Falar pros meus seguidores que eu tô limpando. Mas na verdade, o que ela importou foi a Beth. Não, foi ela mesmo. Tô brincando, tô tirando. Tô tirando. Tô tirando. E aqui? O quê? Vai... Foi atropear? É, eu tô pensando... Então sai daí, porque você vai... Mas eu queria mostrar, né? Viu? Falei que ela quer mostrar que ela trabalha, ó. Gente... O que isso é colocar? Vocês viram antes, né? Olha como tá. Pra mim... Antes... Uma que tem luz, que eu mostrei pra vocês, né? Que agora tem luz aqui que a gente colocou. Opa, tinha. Tem que ligar? Tá, mas é. Tem luz. Tem luz. Porque eu vim aqui... O saco tava tudo em cima desse negócio. Porque eu tinha medo de pegar bicho. Vocês viram aqui o antes, né? Então agora, pra mim, isso aqui tá maravilhoso demais. Já dá pra morar aqui, Kiki. Se você quiser vir morar aqui... Olha pra mim, eu não preciso ficar igual uma cachorra pra ninguém. Lembra de colocar o contato do meu amigo, que ele tem uma loja de imóveis antigos aqui em Foz. E daí ele tinha isso aqui parado lá na loja dele. Então, assim, foi um preço bem bom. Acessível. Bem acessível. Que tava parado lá e eles vieram aqui e fizeram o maior trabalho. Eu mostrei tudinho aqui pra vocês, né? Vocês viram. Eu amei demais. Achei que ficou top, você não achou? Eu achei. É que eu não vi antes. Gente, não. Imagina, onde ia enfiar tudo isso? Que se eu não tivesse um espaço... Não, obviamente. É melhor do que ficar lá nos quartinhos. Porque teu quartinho da bagunça já é cheio. Imagina com tudo isso. Achei lindo. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Comenta aqui. Gostei, Meili, gostei. Muito legal. A cuia ficou lá, ó. Pega pra nós. Ah, ficou show, né? Beijo e... Mas você tava comentando, né? Que se fosse ver bem certinho, com o resto dos porcelanatos daria pra pôr no chão, né? Sim, então. Na verdade, eu tava falando pro Felipe, quem sabe? Porque aqui tava cheio... A Bete conseguiu tirar um pouco da areia. Vocês viram, né? Mas seria legal se a gente fizesse uns detalhes aqui no caso... Ia ser massa. Um projeto futuro, talvez. Pensar nisso. Pensar nisso. Ó, você não tá muito. Tá muito. Ai, tchau. É, eu sendo eu. Tá muito. Música. Legenda por Sônia Ruberti